A CIDADE NO BRASIL 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 É, é, eu admito que fiquei mal Fiquei muito mal Mas você, em vez de me apoiar Começou a sair com os meninos ricos Da sua nova escola, Tereza E você já viu qual foi o resultado? Horroroso Todos me humilharam por eu ser pobre E é evidente que eu não me apaixonei por ninguém Por que, Tereza? Porque eu nunca te esqueci, Mariano Você tá falando a verdade? Eu nunca deixei de te amar E acha que eu deixei? Tereza, você é o meu primeiro pensamento de manhã E o último da noite Não posso acreditar que sentiu ciúme Como eu não ia ficar com ciúme? Você deu até o seu cartão pra Aurora Você é meu amor O que você disse? Meu amor Nunca Nunca Sinta ciúme de ninguém Nem da Aurora Nem de nenhuma outra Eu só tenho olhos pra você Adivinhem A Tereza e o Mariano estão namorando outra vez Eu sabia Eu sabia que meu filho ainda amava a Tereza Bendito seja Deus que os uniu de novo Se a minha filha está feliz, eu o apoio Até Tereza e o Mariano que vivem brigando agora se reconciliaram Mas é claro, eles sim se amam Só o amor verdadeiro pode perdoar tudo Tudo, Rosinha Tá, e aí? Para com isso Não acredito Ah, gente Mulher, não seja teimosa Espeça os aborrecimentos Hoje é um dia pra ficar alegre É que realmente eu acho que esse doutor não vai soltar esse dinheirão todo só por soltar Tá fazendo isso porque a Tereza merece Não era o que queríamos ver nossas meninas crescerem na vida Dá pra ver que esse professor é um bom homem Tomara Deus queira que tenha razão Mas o fato de ter voltado com Mariano me dá tranquilidade Ele a ama e cuida dela Pra você ver que ela não é uma snob Estacou Mariano porque o ama, mesmo sendo pobre Poderia estar com qualquer riquinho desses que conhece Agora somos três pra ficar cuidando dela Mas também temos que deixá-las voar Sem cortar as asas Vai, você sabe Vai, você sabe Vai, você sabe